Eu queria amar você Mas é difícil entender Se o tempo Se o tempo Vi que você tava online Mas não quis mandar mensagem Tá vendo Alguém você tá escondendo E diz que anda ocupado Mas não passou a noite em casa Fazinho Resenha Se já tá com outra mina Me avisar não custa nada Mentiras Misa Quem é seu amor, ela ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor, ela ou eu Isso é o que me interessa Será que ela te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta E pra cantar comigo Meu parceiro Luiz Nunes Diz que anda ocupada Não passava a noite em casa Fazendo E resenha E resenha Se já tá com outro cara Me avisar Me avisar Me avisar Me avisar não custa nada Tente A avisar E quem é seu amor, ela ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora E quem é seu amor, ela ou eu Isso é o que me interessa Será que ela te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta Quem é seu amor, ela ou eu Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora E quem é seu amor, ela ou eu Isso é o que me interessa Será que ela te mereceu Porque tu gosta só de quem não presta Valeu meu parceiro, até o direito Tamo junto Luiz Nunes Tchau 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 Tchau